O que é que você tem preparado para o feriadão de São José? Eu tenho dia 17, PP e banda, no sábado, e no domingo eu tenho o paredão do espaço brisa. Tem pagode, né? Pagode, palidão, o animal. Ambiente familiar, né? Familiar, tem tudo que procurar, encontrar, tirar gosto, almoço. E a segurança vai ter? Tem, é assim que segurança que eu pago. Segurança interna e externa, né? É, sim, a polícia fica passando, vem enquanto. Então você faz o convite aí para o pessoal que vem passar aqui o feriadão em Paravalti, que tem a opção, né? É, tem a opção aqui no espaço brisa, muito tranquilo, não tem confusão de nada, já fiz várias festas aqui, brincadeirinha, mas nunca houve confusão, graças a Deus. Então eu estou convidando o pessoal que vier de Fortaleza, dos outros interiores, né, dos outros campos, que venha conhecer. Que venha conhecer o espaço brisa, que não se arrepende, quem vem uma vez, quer vir várias vezes conhecer. E o pessoal está gostando aqui mesmo do espaço brisa? Está gostando, eu falo que tem, quando eu deixo um final de semana sem fazer, já está todo mundo comprando, loura, vai fazer festa maior de voo, eu não posso fazer todo final de semana, que é cansativo. Mas vai ter o feriadão, vai ser sábado e domingo. Então quem quiser, vai sábado, domingo e segunda-feira feriado, né? Segunda-feira feriado, né? Dá para aproveitar, pessoal, bastante aqui o divertimento, né? Dá, sim. Tem um chuveiro, tem um chuveiro para tomar banho de lado, para lidar. Também familiar, né? Familiar. Pode trazer sua família, pessoal, que aqui a gente... Tem um sorvete, tem tudo, para criançado tem também. Pode trazer também uma sacola de dinheiro, porque criança, viu, já viu como é que é, né? Churrasquinha, churrasquerinha, para a gente ficar achado. Mas aqui no espaço brisa, além de fashion, você faz também aluga, né? Aluga, sim. Eu alugo o pessoal a aula de dança, eles fazem... A aula de dança? Também para casamento, aí? Casamento, aniversário, aluguel também, recepção. E qual o telefone que a pessoa quiser entrar em contato contigo aí? É o 9217-0864. Isso é 825, viu? Então aqui na entrada aqui do Paramotinho, no bairro do Arruda, você procura aqui a Ivanilda, né? Conhecida por loura. Conhecida por loura, né? Lógico, né? Toda cidade tem uma loura, não tem? Badaloura. Não, não é banal. Eu sei, mas a gente conhece, o badaloura é muito grande. O pessoal é o seguinte, agora... Você que tem de Jussuocca, de Apunharés, né? Geraldo Sampaio, Caridade, que é próprio... Já vieram, aliás, já vieram para as festas aqui. A gente pentecostal, pode haver. Sábado e domingo, fecha aqui no Espaço Brisa, né? Espaço Brisa. Está todos convidados, né? Eu soube, se eu puder, também virei aqui para aproveitar aqui. Para conhecer. E conhecer, né? E registrar aqui um pouquinho da fecha, né? Com brinda, ver o papo, também me joga. Já está mais estruturado, né? Está mais estruturado, com brinda. A Ivanilda é uma mulher guerreira, né? Que está começando aqui. Já tem um ponto mercadinho, que o mercadinho tem do lado, do Espaço Brisa, né? E está caminhando, se estabilizando, né? Está. Com certeza, vamos chegar um cubo grande aqui, né? Vamos. Para montar? Se eu conseguir comprar aqui atrás, eu consigo. Pessoal, muito obrigado aí. Obrigada. E eu aguarde, 17 e 18. Obrigada.